Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar uma LOL, só que não é uma qualquer não. É a Mini Sister! É a mesma coisa da LOL, só que ela tem 5 camadas e ela só muda de cor, ou seja, ou muda ou não muda. Vamos abrir? Acabou de chegar aqui, minha irmã que comprou dos Estados Unidos, gente. E ela comprou em poucos dias atrás e já chegou sendo que foi dos Estados Unidos. Então, gente, vamos abrir? Eu sei abrir, tá? Nossa, esse daqui é minúsculo. Gente, você sabia que essa bola, em vez de ser uma bolsinha, é um chaveiro? Olha, gente, até a dica é pequenininha. Um pirulito or limão. Sweet or... A primeira LOL, Mini Sister, eu estou muito animada. E ela é da série 2 ainda. Gente, esse daqui é o chaveirinho, então eu vou abrir um pouquinho antes da comida. Gente, esses são os sapatinhos. É a Baby Fresh, eu vou fazer um par perfeito. Esse é o acessório para a irmã mais forte. Gente, é um par perfeito, é a Baby Fresh! E, gente, eu sei que ela mudou de cor porque a chupeta dela mudou de cor. Lindo o boné. Olha aqui o chaveirinho, gente. Aí você encaixa aqui. Erro de gravação. Você encaixa aqui. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ficou assim, aí vira um chaveirinho. E agora é hora da boneca. Ah, que lindinho! Será que eu tive sorte? Claro que eu tive! Só que, tomara que eu não ganhe repetida, porque eu já ganhei a Fresh Grande repetida. Gente, o que vocês acharam dela? Vou pegar o par perfeito dela. Vou pegar a irmã mais velha dela. E depois que eu peguei a irmã mais velha, vamos ver se ela muda de cor. Os acessórios que vem com ela são a irmã mais velha. Olha, pessoal, o par perfeito! Agora vamos ver. Agora vamos vestir a Fresh. Como sapatinhos que a irmã mais nova trouxe para ela. E o boné. Você pode deixar o boné assim ou assim. Mas eu prefiro assim, porque é mais bonitinho assim. E, pessoal, vamos ver se a Baby Fresh muda de cor? O parquete patinho e a grande hora. Gente, a chupeta ficou cinza. Não dá para ver direito. Calma, está mudando, está mudando. Gente, calma. A gente está mudando, está mudando, está mudando. É mágica! O cabelo ficou na metade. E a chupeta mudou de cor. Gente, que pena que a faixa grande não muda. Eu vou molhar mais para ficar mais escuro. Deixa eu ajudar. Olha, pessoal, o que vocês acharam? Linda, né? Linda, né? Não sei se você reparou, mas no manual da série 1, a flash fica bem aqui. E no manual da série 2, a mais nova, ela fica bem aqui. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no meu canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.